O que é isso? Onde está o meu espelho? Ela está vindo! Mia Mia, onde estão os dedos da Mia? É um arco-íris! Sim! Rosa, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho! Mia, vamos brincar! Sim! Ela está dormindo! Vamos brincar! Escolha! Verde! Verde! Pegue! Uau! O que é isso? Quem fez isso? Azul! A porta é legal! Rápido! Rápido! Nós precisamos nos esconder! O que aconteceu com a minha porta? O que aconteceu com a minha porta? O que aconteceu com a minha porta? Quem fez isso? Laranja? Laranja! Uau! Laranja! Essa será uma ótima brincadeira! Pronto! Vamos nos esconder! Pronto! Ela está vindo! Mia! Shhh! O que é isso? Onde está o meu espelho? É uma brincadeira! É uma brincadeira! Hihihi! Hmm! Tudo bem! Está muito mais bonito! Vermelho? Vermelho! Vermelho! Uma pista! Então ela não irá se confundir? Não! Vamos, vamos, Mia! Vamos! Ela está vindo! Hihihi! Tem post-its aqui também! Essas brincadeiras são do Arte com certeza! Artei! Mia! Onde vocês estão? Hmm! Ninguém! Não tem ninguém aqui também! Hmm! Eu irei para o marquinho! Talvez eles estejam lá! Uau! Rorxo! Ela está vindo! Vamos nos esconder! O que vocês fizeram com a casa? O que vocês fizeram com a casa? Ups! Aí estão vocês! Nós estamos apenas brincando! Brincando! Uhum! Hã? Vocês estão brincando? Ok! Mia! Vamos assistir TV! O que é isso? Nastia! O que é isso? Como iremos assistir TV? Isso é uma brincadeira! Ai! 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 Obrigado.